Aleluia! Para os nossos dias de hoje, para a despensação de hoje, a despensação da graça. Irmãos, vamos aqui estender uma oportunidade para esse irmão abençoado. Deus tem usado ele poderosamente para trazer a mensagem do Senhor Jesus. Ele vai estar trazendo uma mensagem para o meu e o seu coração. Ele está aqui abrindo essa oportunidade através de Jesus. Porque quem sou eu para abrir e fechar a oportunidade? É Jesus que nos usa. O dia que o obreiro aprender que ele é apenas ferramenta, aí as coisas vão fluir bem melhor. Nós somos apenas ferramentas. Então esse veículo de comunicação vai estar estendendo uma oportunidade para o evangelista Ecreves trazer uma mensagem para mim e o seu coração que está ouvindo. Com você, o evangelista Ecreves, fica à vontade e que Deus te abençoa grandiosamente. Eu quero cumprimentar todos na paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nesse segundo programa, Deus Peleja por Você. Eu creio que é um projeto que primeiramente nasceu no coração de Deus. E hoje nós estamos tendo a oportunidade aqui já junto com o nosso irmão, cantor aqui, o Márcio Ferreira, Márcio Ferreira de Moura, que Deus tem usado aí para compor as letras, umas letras muito abençoadas que têm edificado a nossa vida. É uma alegria poder aqui também estar aqui juntamente aqui com o evangelista Lelo Marcos, Marcos Evangelista. E já trouxe aqui uma palavra maravilhosa aqui sobre Moisés. E é diante desta palavra aí que nós vamos continuar aqui falando algo sobre este homem. Este homem que é muito conhecido na Bíblia, na palavra do Senhor. Um homem que foi tremendamente usado por Deus. Mas antes de ser usado pelo Senhor, ele foi provado, ele foi provado. E com toda a certeza, meu irmão, se você quer ser usado pelo Senhor, saiba que também você vai ser usado, usado pelo Senhor, mas você vai ser provado, provado. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, aqui no texto que o irmão leu aqui, em Êxodo, capítulo 14, e versículo de número 14, que diz ali, né? E o Senhor pelejará por vós e vós, calai-vos. Muitas vezes nós queremos falar na hora da luta, na hora da dificuldade, é por isso que eu estou falando, de ser provado. Mas tem momentos que nós devemos ficar quietos e somente escutar aquilo que o Senhor quer nos falar. Porque é no meio da tempestade, é no meio da dificuldade, que Deus nos ensina, que Deus nos fortalece. Uma vez eu vi uma ilustração que eu guardo para a minha vida, um pastor ali ministrando a palavra, ele falou, que diz que o Senhor mandou um homem empurrar um monte de pedra, uma rocha muito grande. E aquele homem ia ali todo dia e começava ali a empurrar aquela pedra. E aquela pedra, com a força daquele homem, nem se movia do lugar, mas de maneira nenhuma. Aquilo era uma loucura. Precisaria de uma máquina de alta potência para remover aquela pedra do lugar. E aquele homem, um dia, ele começou a questionar, mas olha, o Senhor está mandando eu empurrar essa pedra. E eu não estou vendo nenhum efeito. Aí então o Senhor falou com ele, olha para os teus braços. Ele, porém, estava com os braços fortes, com os braços firmes, com os braços fortes. E muitas vezes a luta, ela vem sobre a nossa vida, para nos deixar mais fortes, para fazer aquilo que Deus tem para cumprir na nossa vida. Muitas vezes quando começamos a caminhar com Cristo, achamos que as coisas é muito fácil. Tudo vai acontecer num toque de mágica, não é dessa maneira. O Senhor nos prova, para nos dar a experiência, para nos dar ali aquela experiência de falar com propriedade para um irmão e para uma irmã. Olha, fica firme que você vai vencer. Nós vemos ali na vida deste homem Moisés, um homem provado pelo Senhor. Um homem ao qual Deus ali aparece para ele ali numa sarça de fogo ardente. E ali fala com Moisés e manda Moisés descer até o Egito, para que ali ele pudesse resgatar aquele povo que estava clamando. Já fazia 400 anos ali que aquele povo estava ali debaixo de servidão, ali sendo ali usado, sendo ali humilhado na mão de faraós que se levantou na terra do Egito. E a Bíblia nos diz que o clamor do povo chegou até o ouvido de Deus. E Deus então levanta aquele homem Moisés, levanta aquele homem para que ele pudesse descer ali, ali no Egito e resgatar aquele povo. De imediato aquele homem ali, Moisés, pegou e falou, Mas eu, Senhor, mas eu? Eu não sei nem falar. Eu não sou eloquente, eu não sei falar. Eu quero te dizer o seguinte, meu irmão. Você é um escolhido do Senhor. E muitas vezes, quem sabe, muitos podem até falar que você não pode, que você não sabe. Realmente, você não pode, você não sabe. Mas quem vai te ensinar e quem vai ser a força na tua vida é o Senhor. O Senhor ali levantou o arão para que descer junto com Moisés. O Senhor vai levantar homens e mulheres compromissados com a obra, compromissados com o reino de Deus para apoiar o teu braço, e para você pelejar, e para você vencer. É isso daí. A gente passa luta, a gente passa peleja, mas tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O Senhor nos permite passar algumas situações, mas também o Senhor levanta as pessoas para nos ajudar a superar uma dificuldade, superar uma situação. O próprio povo do Egito estava numa dificuldade, numa situação. Deus levanta Moisés para tirar este povo do Egito. Você está aí me ouvindo? Amado irmão e amigo, Ekrevso e Lelo, evangelista Lelo, também está me ouvindo. Passa por situações, porque todos nós passamos por situação, mas o Senhor é aquele que levanta as pessoas, levanta alguém para nos tirar da situação. Podemos observar a colocação que o Senhor deu ao irmão Ekrevso, que o homem estava estendido com a sua mão e forçando uma grande pedra. Mas, no entanto, ele não entendia o propósito, e o propósito de Deus era que este homem ganhasse força. Então, talvez você está com a dificuldade e não está entendendo o seu propósito, mas o Senhor Deus está permitindo para que você ganhe a força, você ganhe a experiência. E quando virem provas maiores, você vai conseguir passar pelas provas maiores que virão, porque você já tem experiência. Se você não passa por um apreparamento, antes você não consegue vencer. O Senhor Deus é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, Ele sabe de todas as coisas. Devemos nós confiar no Senhor, lançar no Senhor, fazer a nossa parte e descansar. O amanhã pertence ao Senhor. Temos que pegar o Espírito. Também temos que pelejar na nossa vida. Então, o que nós temos que fazer? Aquilo que cabe a nós. Qualquer dúvida, oramos ao Pai, pedimos sabedoria, que o Senhor Deus nos dá sabedoria. Amém? Graças a Deus. Oh, Deus maravilhoso. É mais um programa Deus Peleja por você. Somos muito felizes, ficamos muito felizes. Neste segundo programa, nasceu um propósito no meu coração. Eu criei um propósito de Deus. Neste segundo programa, Deus Peleja por você. Aqui, abrindo mão das experiências que eu tive na minha vida. Os irmãos também abrindo mão das experiências que tiveram em suas vidas para passar para você que está nos ouvindo, que sempre tem uma solução. E essa solução é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus. Maravilha. Então, vamos pegar para vencer em Cristo Jesus. Conquista a gente que pega para vencer e vence em Cristo Jesus. Pega para vencer. A gente pega, a gente pega, a gente pega pra vencer. O seu nome é Jesus e aqui vai nos dar poder.